Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Fernando Krelin que cria a política estadual de controle populacional de animais domésticos. A proposta, que ainda precisa ser sancionada pelo governo do estado, define critérios para esterilização, uso de microchip de controle, criação de um cadastro informatizado, guarda responsável, controle social, gerenciamento, gestão integrada e um inventário estadual de animais domésticos. São 55 milhões de cães no país, 25 milhões de gatos. Isso cresce 1,5% por ano, então realmente é um número que tem crescido demais. Mais o que o deputado Márcio, que é um grande defensor aqui na casa, o maior defensor dessa causa aqui dentro do parlamento, falou muito claro, e a deputada Paulinha também. Se nós não tivermos um controle populacional disso, justamente com as políticas públicas voltadas à causa, a gente fala de castração, mas são diversas, são um trabalho de capacitação técnica também, nos municípios e aqui no estado de Santa Catarina, também parcerias com entidades privadas, iniciativa privada, para que a gente possa realmente avançar nessa causa. Não adianta só a castração, tem que ter a chipagem, então a política pública e um controle populacional que realmente Santa Catarina ainda não tem. Infelizmente não tem, hoje a gente não consegue dizer quantos animais tem, quais animais estão na rua, quais animais estão dentro da casa das pessoas, então realmente é isso que a gente tem que criar, uma política pública em Santa Catarina.